Neymar tocando na direita, o cenário era complicado, pressão fora de campo, se entende, oito vitórias seguidas nas eliminatórias. Renato Augusto, falta marcada a favor da seleção do Brasil. Neymar tá pedindo na esquerda, Marcelo Neymar, dispara, passou pelo primeiro, tenta passar no meio de dois, segue o lance. Gabriel, Neymar, botou na frente, tentou se livrar da marcação do Achille Emo, outro primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Neymar, certa abelha, Renato Augusto, a devolução pro Neymar, tentou um drible, briga pela posse de bola, foi desarmado o Neymar. E um detalhe, Muricy, interessante a respeito do time brasileiro, eu citava o jogo de Quito, nós estivemos lá, o Tite tá repetindo a escalação titular. O Felipe Coutinho ganhou a vaga ao longo do 0x0, Uruguai e Argentina, aqui vem Brasil. Neymar Júnior, bola pro William, na entrada da grande área, dominou, bateu, colocado, bateu, puni! A briga, o William, Felipe Coutinho é boa demais. É boa demais, né? O Brasil começou a se movimentar, acelerar o jogo. Deu escanteio pra seleção do Brasil. Neymar. Gabriel tava impedido. Neymar prendeu, chamou o Marcelo, a bola vem aqui atrás. Sua perna o Neymar. Mas essa aí foi falta, hein? A entrada dura, perigosa, pegou no Neymar mesmo. Neymar é o principal, ele, Miranda, Neymar, no peito, na grama. Tentativa de balãozinho, de lençol, a bola é brasileira. É difícil jogar aqui, porque foi lá em Quito, porque lá eles saíram pro jogo. E aqui não, aqui eles jogam por uma bola com o Valencia. Então é um time muito fechado, mas vai ter que ter um contra um, principalmente pelo lado do campo. Velasco pegou o Neymar. Veja de novo o lance. Segunda do Velasco, hein? Pisão no pé. Aquela outra também foi ele. Neymar. Mantém o domínio da bola, Neymar. Se livra da marcação, bota na frente. Tem a entrada do Martínez. Jogadores brasileiros vêm pra cima do equatoriano, cartão amarelo. Terceira falta dura que o Neymar leva. Muito cartão, muito bem dado o cartão. Mas o Neymar... Internacional, Romy Chapecoense, nessa sexta, a partir de três e meia da tarde, ao vivo no Sport TV. Olha a Chape jogando contra a Roma. Renato Augusto pegou no Neymar. Gabriel, o Neymar ajeitou, bateu, já não vale. Falta marcada a favor do Equador. Gabriel, vamos ver se ele falta ou não. Tem uma entrada ali nas costas do Velasco. Achei falta. Marcelo, Casimiro, Paulinho e Renato Augusto são os titulares pendurados. Primeiro tempo de jogo aqui na Arena do Grêmio. Neymar Júnior. Lá vem ele, foi jogador do Municino Santos. Neymar voltando com o Casimiro. incendiando um pouco mais o jogo. É um Brasil diferente, um Brasil muito mais... É, o Neymar não tá naquela lista extensa, né, que a gente falou no pré-jogo. 0 a 0. Brasil quer o gol no fim do primeiro tempo, no talento de Neymar. Paulinho tentando o Neymar. Devolução. Veja aí o erro do Marcelo. Rola forte demais. O time tá meio desconcentrado. Neymar. O jogador brasileiro é sempre muito exigente, vai. Mas eu acho que tá certo, ou seja, o Tite mesmo falou que precisa de... O jogador precisa estar muito fechado, mas, pô, a torcida quer mais, tem direito, né, e com certeza o Tite vai pro vestiário e vai chamar a atenção. É isso aí. Luiz. Um minuto, segundo tempo de jogo. Pra você, Brasil e Equador. Neymar. Três na marcação. Neymar. Passa pelo primeiro. Avançou. É do jeito que ele gosta. Neymar caiu. Falta marcada. Falta de Christian Noboa. Joga na Rússia. Joga no Zenit. E aí, Lédio? Teve? Deu uma hesitada que o Neymar caiu dentro da área. Não pode ter ficado em dúvida. Não era, né? A falta foi muito longe da área. Mas como ele caiu dentro da área, eu acho que ele ficou um pouco em dúvida. Tinha sido dentro ou fora, mas... Quatro na barreira. O Neymar é destro, tem pouco ângulo pra cobrança. Olha o olhar do Tite. Um show de imagens pra você. Cinco na barreira. Zero a zero. Brasil e Equador. Vamos nessa. Lá vem Neymar. Falta. Neymar. Bateu. Na barreira. Neymar. Sempre com dois na marcação. Chegou o terceiro. Tiago. Neymar. Três na marcação. Neymar. Lá vem ele. Encarando a marcação. Tentou um corte pro meio pra se livrar dessa marcação. Neymar Júnior. Passou por dois. Neymar. Lá vem na fila. Neymar. Entrou na grande área. Prendeu. Se reequilibrou. Se levantou. Driblou de novo. Só dá Neymar. A bola é dele. A bola está com ele. Tem cruzamento na segunda trave. Zero a zero. Daqui a pouquinho eu quero saber do LED do Muricy. Se o Brasil já melhorou no segundo tempo. Neymar. William dispara. Neymar tem a bola dominada. E agora vai mexer no time. Não tem outra saída. O time não está dando a resposta. Neymar. Daniel Alves. Zero a zero. O Brasil. O Equador. O Brasil acelera. Daniel tem cruzamento pro Gabriel Jesus. Se a transação for confirmada, o Vasco vai ganhar uma grana. Neymar no cruzamento. Renato Augusto de cabeça pro meio. Gabriel Jesus. Veja. Neymar. Renato Augusto. Gabriel Jesus. Condição legal. Arboleda salvou. Dá uma acelerada. O Brasil se liga no jogo. Neymar. Coutinho pede na entrada da grande área. Neymar. Errou o passe. Tinho. Prende. Volta o lance. Neymar. Na entrada da grande área. Driblando. Passando. Neymar fazendo fila. Caindo. Segue o lance. O gol não sai. O Brasil vem pra pressão com o Felipe Coutinho. Neymar. Gabriel Jesus. Saiu a tabela. Neymar. É do jeito que ele gosta. Neymar ajeitou. Dribuou. Prendeu. Colocado. Subiu. Tiro de meta pra Banguera. Ledio. A partir da entrada do Felipe Coutinho. O Brasil melhorou. Marcelo. Neymar. Volta do Quinones. Neymar tem a bola dominada. Neymar. Tá o autor do gol Paulinho. Paulinho se transferiu pro Barcelona. Neymar. Sai pro Barcelona pro PSG. Neymar faz o toque pro Gabriel. A devolução pro Neymar. Tá bonito. Adiantou demais. A antecipação. A primeira colocação nas eliminatórias sul-americanas. Nona vitória seguida. Vai chegando a 36 pontos. Colômbia tem 25. Neymar. Lá vem ele. Passou por 3. Neymar. Pede uma falta Neymar. A sobra brasileira com o Willian. Um ataque é bom. Willian soltou uma bomba. Neymar. A sobra é dele. Colocado por baixo. Willian soltou uma bomba. Neymar com a sobra. E a boa defesa do Banguera. Aliás, duas seguidas. A segunda com o pé. Bola passou. Que lancem entre as pernas do velho. Marcelo. Lá vem o Brasil. Lá vem o Neymar. Ele tá querendo o dele. Acelerando pra cima do Achillier. Atropelado pelo zagueiro. Tem falta pro Brasil. Luiz. E o Felipe Coutinho se emocionou muito. Saiu pra comemorar. Colocou a mão nos olhos. Eu sei que estava muito emocionado. Não vou dizer que chegou a chorar. Foi bem na minha frente. Mas ele ficou muito emocionado. No gramado. André Hernan. Guido Nunes. Aqui na cabine comigo. Muricy Ramalho. Lédio Carmona. Neymar. Passou como quis no primeiro momento. Neymar. Vem pra entrada da grande área. Pro Felipe Coutinho. O toque pro Gabriel Jesus. Ajeitou. Bateu pro gol. Desviou. Lá vem o Willian. E o Chile. Aperta o juiz. Mais uma vitória brasileira. O Brasil garante a primeira posição. Quem diria, hein? Há cerca de um ano... O Brasil garante. Tchau. Obrigado.